Você sabia que pequenas mudanças em peças de marketing podem impulsionar os resultados do negócio? O teste AB é uma estratégia que ajuda a descobrir os detalhes que estão atrapalhando as vendas e as que podem ajudar a vender mais. O método pode ser aplicado, por exemplo, em páginas de sites, e-mails marketing, anúncio e diferentes formatos digitais. A ideia é criar duas versões do mesmo conteúdo e escolher um item para ser alterado em uma delas, como uma cor, uma palavra em um botão, um título, um layout ou o que você desejar. Após isso, a peça A, que não contém alterações, é exibida para a metade dos usuários e a versão B, com as alterações, para a outra metade. Depois da circulação, é só coletar os dados e os resultados obtidos em cada uma das versões e ver qual delas deu mais certo. O teste AB tira os profissionais de marketing de um lugar subjetivo, guiado apenas pela opinião, e leva a tomar decisões baseadas em dados e comportamentos de consumidores reais. Você já conhecia a estratégia de teste AB? Para ficar por dentro do mercado de comunicação, marketing e mídia, é só nos seguir aqui nas redes sociais e acessar o site de e-mail e mensagens.